O que é o presidente Fernando Henrique? Parece dia 29 de novembro de 1999 e quando ele criou, eu não estava na política, mas sempre tive, Tereza, posição muito convicta de que os diferentes têm que se tratar de forma diferente. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi evoluindo, chegou a ter 22 políticas públicas e uma delas que a Tereza citou, que é a criação de mercado onde quase 84% dos nossos municípios são de pequeno porte e como escreveu Zé Alida Veiga, um conterrâneo do Arnaldo, são cidades rurais. E produzir já é difícil, nós sabemos disso. O mais difícil é vender e ter renda. Então, por isso, eu queria aqui, de uma maneira muito respeitosa, dizer que eu sempre defendi essa causa e vou continuar defendendo, inclusive pedindo aqui licença dos que pensam diferente, porque hoje, dessas 21 políticas públicas, elas foram sendo pulverizadas em diversos ministérios e nós sabemos que não tem grande nem pequeno produtor. Muito bem, eu também concordo com você, Tereza. Existem produtores da agropecuária, do agro, alguns que têm a vocação para o mercado internacional, que representa 26,6%, e os outros 84,4% que são os de economia familiar. Então, esses 84,4% que precisam do Estado brasileiro de forma diferente. Eles não estão... E representam... E aí, quando a gente fala do estudo do IPEA também, a informação errada que o próprio me disse, veja, Pedro, não é 70% da produção que vem da agricultura familiar. E sim, o que está na mesa do consumo interno, que esses produtos são produzidos pela agricultura familiar e representam 52% daqueles que estão na cesta básica da inflação. Então, por isso, o Ministério tem um peso importante e por isso é a minha defesa. A pesca, e por coincidência, lá na terra do Pedro eu fiz a minha especialização em piscicultura, ela não é um setor, é uma atividade. E aí, diferentemente, eu acho que não precisa, sim, ter o Ministério da Pesca, não. É uma atividade tão importante como é a pesca, como é a bovilhocultura, como é outras atividades da nossa agropecuária. Outro ponto, e aí a Tereza, o Pedro, depois da Tereza, na sua segunda abordagem, eu fiz uma proposta para a diretoria, e me permite o presidente, de propor que em tempos de desafios que a gente consegue avançar. Os países do mundo, eu estive no início de dezembro, nos Estados Unidos, olhando um pouco como é que funciona o departamento de Estado americano que cuida do água, fazendo um debate, aprendendo um pouco, o INCRE talvez seja um dos órgãos mais fundamentais. Depois do povo brasileiro, ele tem que cuidar da gestão. Então, o Edmilson foi diretor do INCRE e do Estado, do patrimônio nosso, que é o nosso território. Assim como a CONAV, que tem que ser inteligência, não deve ficar ligada a nenhum ministério. Então, a minha proposta é que a Frente Parlamentar faça uma proposta, aproveitando essa fragilidade nesse momento, que eu não acredito que ninguém quer que o Ministério da Agricultura seja fragilizado nem diminuído. Ele tem que só ser melhorado. Então, a minha proposta, Pedro, eu queria que, se porventura pudesse colocar aí para toda a Frente FBA, a gente criar uma agência, a CONAV ser uma agência nacional, com autonomia. A Tereza está fazendo, tem as informações. Vocês se imaginam, e está aqui a Rosângela, deputada querida da nossa Minas Gerais, sabe disso? Se a CONAV der uma informação errada, quebra metade da cafeicultura brasileira que quebra Minas Gerais. Então, a CONAV tem que ser um órgão de inteligência. Não pode ser objeto de disputa se vai ficar com o Ministério A ou com o Ministério B. Então, eu queria fechar, Pedro, fazendo essa proposta. Que nós já aproveitassem esse momento tão estratégico e a FBA abraçasse essa causa e levasse ao governo formalmente, vamos, se for preciso, do Presidente da República, já que essa frente não é do Presidente A nem B, ela é do agro, é da agricultura, propondo a criação da CONAV ser uma agência nacional, uma OS também que dá essa autonomia como é a Apex, né? Obrigado pela oportunidade, presidente. Obrigado por assistir.